Agradecer muito ao trabalho da equipe, o carro perfeito nessa classificação. A gente trabalhou muito pensando de fato nessa sequência de voltas, porque aqui em Curitiba acaba que o aquecimento do pneu é algo muito importante para classificar. Eu acho que essas cinco pólis mostram que a equipe está super entrosada, super empenhada em busca do nosso objetivo principal, que é chegar disputando o título e conquistá-lo. Então eu estou muito feliz, é uma corrida que não depende tanto de estratégia, não tem tanta estratégia de combustível, de boxe. Então é com certeza mais importante que você conquistar a pole numa rodada dupla. E é isso, vamos tentar caprichar agora e buscar mais uma vitória para a gente subir no campeonato.